O sábio cala A verdade força e fala E quem sabe cala E quem não sabe é quem mais fala O sábio cala A verdade força e fala O bem é o tempo duradou Que eu ouvi antes de falar Aprendi com as palavras do pai Meditamento faz leite A noite, noite e dia Meditando em suas leite A noite, noite e dia Vem, vá Não pode se calar por um momento Quem sabe cala Quem sabe cala E quem não sabe é quem mais fala O sábio cala A verdade força e fala Quem sabe cala Quem não sabe é quem mais fala O sábio cala A verdade força e fala Ô pai, ô pai, ô pai, ô gulio A vida não é mais que vento, vem e falha Pra que se agarrar o momento? Pra que se agarrar? Pra que se agarrar? Pra quem sabe cala Quem não sabe é quem mais fala O sábio fala A verdade doce fala Quem não sabe é quem mais fala Olha aí, olha aí, olha aí O sábio cala A verdade doce fala Oce fala Quem não sabe é a verdade A verdade Quem não sabe O sábio cala O sábio cala O sábio cala E a verdade doce fala Não sabe é que o sábio cala O sábio cala O sábio cala Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal